Pista de Skate André Hiena de Cara Nova Conhecida também como Pista da Saúde, esse é um dos mais tradicionais pontos de encontro de skatistas de São Paulo É a primeira pista pública da cidade Foi inaugurada em 1994 e faz parte da história do skate paulistano Sendo responsável pela formação de centenas de skatistas profissionais Agora, esse espaço está recebendo uma mega reforma Troca de piso, ampliação dos obstáculos de street e instalação de novos obstáculos de transição A obra conta com apoio e os recursos do vereador Jorge Ato O parlamentar que mais trabalha por esse esporte na capital paulista São Paulo, a capital mundial do skate